Oi gente, se você tá sem tempo e tá procurando um bolo bem gostoso e super fofinho e assim que seja o mais fácil e rápido que você já fez até hoje então é bem simples, acompanha aqui o vídeo e faz junto comigo porque daqui a pouco com certeza esse bolo já vai estar no forno e quando você menos esperar você já vai estar comendo essa belezura então já prepara o café ou um chazinho porque esse bolo tá divino a gente coloca tudo na tigela, mexe e já vai pro forno é bem simples assim e agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? porque se você gosta já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho e gente, compartilha porque esse bolo de hoje simplesmente todo mundo vai ficar assim impressionado com a facilidade que é pra fazer e também me segue nas minhas redes sociais vai lá no meu Instagram que lá tem muita coisa boa e também tem receitas e se você quiser ser meu aluno é muito simples vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição vamos aprender? pra fazer a nossa receita eu vou colocar aqui na vasilha 3 ovos na verdade vou colocar é tudo de uma vez na vasilha e também um copo de iogurte desses de copinho que a gente compra no supermercado pode ser a marca que você quiser agora eu já dei uma lavadinha aqui no copinho e vou medir tudo aqui nele eu vou colocar aqui 2 copos de açúcar refinado pode ser cristal ou demerara e agora eu vou colocar também 2 copos de farinha de trigo tanto o açúcar quanto a farinha eu tô enchendo bem retinho aqui no copo e agora pra finalizar eu vou colocar óleo e o óleo eu tô colocando até a risca do copinho tá vendo? não é ele cheio não já vou colocar aqui se você não tiver óleo e não quiser usar óleo você pode usar manteiga ou então margarina e até pode usar óleo de coco e também vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de fermento em pó agora eu vou dar uma misturadinha nos ingredientes e depois eu vou bater por 3 minutinhos é simples assim eu já misturei e agora eu já vou começar a bater e como a massa não é muito líquida né eu vou bater assim prontinho eu já bati bem a massa e olha que linda que ela tá bem cremosa e se você não quiser bater com esse batedor de ar que eu tô usando aqui o fuê você pode bater também na batedeira e agora eu já vou colocar na sadeira e agora eu dei uma paradinha aqui na receita pra dizer que vocês são demais olha só graças a vocês né a todos os votos que eu recebi por todos vocês que eu cheguei gente na final do prêmio do Influence Me pra quem não sabe né é um prêmio pros influenciadores digitais e tem de todas as categorias e se você quiser continuar votando em mim né pra eu ganhar esse prêmio olha vai lá no site deles né e vota em mim você clica em gastronomia e depois clica no meu nome gente dá uma forcinha aí porque eu quero ganhar muito esse prêmio e eu vou deixar bem aqui embaixo o link pra você votar em mim olha gente eu conto com o seu voto e agora que eu já tô colocando aqui na sadeira né é só a gente levar pra assar e eu já tô levando pro forno essa sadeira aqui redonda de buraco no meio que eu tô usando aqui na receita ela tem 20 cm por 8 de altura e eu untei com manteiga e também com farinha de trigo e você aí no lugar da manteiga você pode usar óleo ou então a margarina e eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus o meu forno aqui ele é elétrico e eu liguei as duas resistências tanto em cima quanto embaixo e eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo e aí no seu forno convencional você vai colocar no máximo a 180 graus e vai ficar aqui no forno por 45 minutinhos ou é muito simples você pega um palitinho e coloca bem no meio do bolo e se ele sair limpo é porque o seu bolo já tá pronto o bolo já assou agora é só esperar esfriar o bolo já esfriou e agora é só desenformar eu vou colocar um prato aqui vou desenformar nele né olha que beleza gente tá vendo? que maravilha e agora eu vou colocar no prato que eu quero que fique o bolo olha gente que obra de arte ficou lindão né e aí aceita já vou partir e agora vamos partir né gente o bolo mais rápido do mundo e olha só a textura sentiu? que beleza que tá olha isso gente nem deu trabalho pra cortar quer ver por dentro? olha que lindão eu amei esse bolo e você? e agora é a melhor hora né gente comer essa gostosura e aí tá servido? aceita um pedaço? eu já vou partir olha só essa textura eu acho que você nunca mais vai fazer outro bolo né de tão rápido que esse é e aí tá servido? aceita? e gente eu não resisto ele tá tão gostoso mas tão gostoso que você vai precisar fazer e agora eu peguei essa parte de cima que é uma delícia né e olha que fofura aceita de novo? e aí viu que espetáculo esse bolo? ele foi o mais simples e fácil e rápido que você já viu até hoje né é o bolo mais fácil que existe no planeta e pela qualidade gente ninguém nunca vai imaginar que esse bolo você só misturou e já colocou no forno parece uma mágica não parece? é bem assim que a gente precisa de uma receita bem gostosa bem fácil e ainda super fofinho e lógico né já merece um super beijo de tão macio e delicioso que ele tá delícia você tá uma delícia gente tá bem gostosão bem gostosão e agora que você já sabe né que esse bolo é super gostosão ele é tudo isso porque ele tem toda a maciez que a gente imagina e muito mais ainda e ele também gente é super suave no sabor vai agradar criança adulto todo mundo e pra você que vende vai ser um super sucesso imagina um bolo que você só mexe três minutinhos com fermento e tudo e sai essa obra de arte então olha não perde tempo não faz porque afinal você e sua família merece comer assim uma bela de uma gostosura e feita por você e se você ainda puder passar um cafezinho um chazinho aí fica mais que especial gente é muito bom muito bom e olha o que eu já tenho aqui um café né arrasou e outra coisa né que é muito legal nessa receita é que a gente não precisa de medidor de nada né com a própria embalagem do iogurte a gente mediu todos os ingredientes então o que mais que a gente quer da vida não quer mais nada né faz essa maravilha porque aí todo mundo vai ficar super feliz aí do seu lado agora se você não tiver os ingredientes desse bolo nem se preocupe porque aqui no canal tem tanta receita de bolo eles são muito fáceis também pra você fazer então escolhe ou um bolo né ou então uma sobremesa ou então a comida aí que você precisa pro seu fim de semana ou então já faz o cardápio é completo porque aqui no canal tem tudo que você e a sua família mais gostam faz aí porque olha bolo de iogurte assim é tudo de bom tá bom tchau 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 tchau